Agora a gente fala de duas mortes que aconteceram aqui no nosso estado, um crime bárbaro que chocou navegantes neste final de semana. Duas mulheres foram encontradas mortas. O suspeito do crime já foi preso pela polícia. Vamos pra lá? Cris Pinheiro tá comigo ao vivo com todos os detalhes. Cris, crime bárbaro em navegantes, uma vendedora, uma servidora, até o momento que você já conseguiu apurar a respeito deste crime. Viu Cris? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. Que notícia triste pra gente iniciar a semana, né? Mas a boa notícia é que o suspeito já foi preso, como você falou, na madrugada de domingo pela polícia militar e a polícia civil. E esse crime segue sendo investigado pela Delegacia de Investigações Criminais aqui de Itajaí, porque as equipes querem entender a dinâmica desse crime e também o que causou. Como que aconteceu, Fernando? Como é que foi descoberto esse crime? Um amigo de uma das vítimas, no caso a Raquel, enviava mensagens pra ela pelo WhatsApp, ela não respondia. Então, na noite de sábado, ele resolveu ir na casa da Raquel Ostins e encontrou as duas já sem vida. A Raquel e a Karen Salomão, dentro da casa da Raquel, que fica na rua Teodoro da Silva, no bairro Machados, em Navegantes. Elas teriam sido mortas, Fernando, por arma branca, possivelmente uma faca, de acordo com o delegado. Os golpes se concentraram na região do pescoço das vítimas. A polícia militar foi acionada, que acionou a polícia civil. As equipes, na mesma noite, começaram a recolher as imagens das câmeras de monitoramento de imóveis próximos à casa da Raquel e também informações junto de populares e conseguiram aí prender esse suspeito na madrugada de domingo. De acordo com o delegado, ele tem 35 anos, já tem outras passagens policiais envolvendo aí crimes patrimoniais e também de violência doméstica. Ele já está à disposição da justiça no presídio regional que fica aqui no bairro Canhanduba, em Itajaí. As duas foram sepultadas ontem mesmo. Karen era funcionária pública da Prefeitura de Navegantes desde 2002. Ela era efetiva como professora no CAIC e este ano ocupava o cargo de coordenadora de projetos da Secretaria de Educação. No sábado mesmo à noite, a Prefeitura já emitiu uma nota de pesar. A gente, claro, vai seguir acompanhando esse caso porque a gente também quer entender, junto com o delegado, o que motivou esse crime aí que chocou realmente, Fernando, o final de semana aqui na nossa região. Volto com você. Cris, muito obrigado pela apuração, trabalho de investigação da polícia agora, suspeito preso. Claro que depois do fim do inquérito, a justiça ainda vai avaliar para julgá-lo nessa condição de suspeito. Infelizmente, duas mulheres perderam a vida, duas mulheres teriam sido mortas por este homem em Navegantes e agora a polícia investiga. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris.